A CIDADE NO BRASIL O novo disco vai chegar às ruas no dia 5 de junho, chama-se Flowers in the Dirt, tradução, Flores na Terra. Ele vai para a sala de maquiagem enquanto fazemos a luz. O assistente pessoal de McCartney, chamado John, diz que tem que colocar a mesa do lado esquerdo com água para o patrão canhoto. Ele chega bem-humorado, cantarola uma velha canção folclórica inglesa e pergunta ao nosso câmera se ele precisa fazer alguma coisa. Eu pergunto se os press releases estão certos quando dizem que este novo álbum é um disco verde, ecológico. Paul diz que tem alguma coisa por aí, que com certeza é algo que está na cabeça dele. Ele diz que nunca foi à floresta amazônica e que este é um assunto complexo e precisa da ajuda de todos. Ele acha que a floresta tem que ser produtiva e, através de coisas como a borracha, ser preservada e economicamente viável. Eu pergunto para quem é dedicada à música How Many People. Você sabe para quem é dedicada? Ele responde. Paul conta que conheceu o Chico Mendes num documentário na televisão. Ele me pareceu um bom homem, um chefe de família, e nós sentimos muita simpatia. Quando ele foi assassinado, foi um choque para muita gente aqui. Quando alguém que estava tentando fazer o bem é morto, é um choque. Eu fiz essa música chamada Quanta Gente, e o refrão diz Quanta gente morre, um é demais para mim. Essa é a ideia. A morte dele valeu por muitas. Eu peço para ele tocar um pedaço da música para a gente, e ele topa. Quantoa gente vai para a gente, e ele topa. Quantoa gente vai para um rio? Quantoa gente nunca faz o outro lado? Eu digo que quando compõe esta música, ele não está sendo apenas romântico, está sendo político, ele que sempre fugiu do assunto. Você não pode evitar quando você fica mais velho e tem crianças e se preocupa com elas. Imagine se quando você era pequeno, alguém lhe dissesse que quando você crescer, vai haver um buraco no céu, toda chuva será ácida, os mares estarão poluídos, todo oxigênio vai se acabar. Paul sabe alguma coisa de português? Não, só algum espanhol que aprendeu na escola. E o que ele acha dos ritmos latino-americanos? Esses divinos loucos brasileiros são provavelmente os melhores percussionistas do mundo. Qual o seu método para compor? Eu tenho vários métodos, diz ele. Componho no piano e no violão. Eu estava com o Dustin Hoffman durante as filmagens de Papillon e estávamos jantando. Ele me fez a mesma pergunta que você, como escrevo as canções? E falou, por exemplo, sobre as últimas palavras de Picasso, que foram Bebam por mim, bebam por minha saúde, pois já não posso mais beber. Eu peguei o violão e comecei a cantar ao lar. Dustin ficou louco e gritava, ele está fazendo aquilo, olha! De que grupos Paul gosta hoje? U2, Simple Minds, Ubi-40 e dos americanos Talking Heads, do brilhante e louco David Byrne. Para que serve a música, eu pergunto? O mundo é um lugar bem complicado e a música faz a gente se sentir bem. Por exemplo, as crianças autistas não conseguem se comunicar com o outro. Se alguém fala, alô, elas escutam como se estivessem no fundo de um túnel. Mas se você dedilha o violão, elas respondem. As crianças melhoram e se comunicam através da música. É místico. Nós somos atraídos pela música. Eu virei músico não para fazer dinheiro, mas para curtir, ter prazer, paixão. Ainda hoje, as nossas crianças adoram ouvir os Beatles. Qual era a magia de Lennon e McCartney? Nós crescemos juntos e éramos um pouco mais inteligentes que a média. Éramos bem espertos. Saímos de Liverpool com muitas ambições. E em Londres nos disseram que nós poderíamos ter uma piscina se fizéssemos uma música de sucesso. Uma casa. E nós fomos melhorando e escrevemos realmente algumas músicas muito boas que ficaram. Algumas coisas da época envelheceram. Mas há canções dos Beatles em que a mensagem ainda é fresca. Até hoje. Segundo Paul, as melhores coisas da vida são a família, a música. Diz que gosta muito de pintar e que pinta qualquer coisa. E gosta de gente se encontrando, com calor humano. Paul McCartney vive cantarolando. Ele conta que essa guitarra era de Carl Perkins, o autor de Blue Sweat Shoes. Well, one for the money, two for the show, three here ready, now go, cat, go, but don't you? You know that one.